Art. 1069. Todas as cargas de mandados serão feitas exclusivamente pela SADM, vedada a carga pelos ofícios judiciais, diretamente aos Oficiais de Justiça. Parágrafo único. Os mandados emitidos em regime de urgência e não recepcionado pela SADM, até às 19h, será entregue pela Unidade Judiciária, diretamente ao Oficial de Justiça, de plantão, que, que, subscreverá o relatório do comprovante de remessa emitido pelo Sistema Informatizado, com regularização da distribuição pela SADM, no dia útil seguinte ou, por ocasião, da devolução do mandado. Art. 1070. Antes da distribuição, a SADM deverá verificar se o mandado está de acordo com as formalidades legais e regulamentares e se está devidamente instruído. Parágrafo único. Observada qualquer irregularidade, notadamente erro de CEP ou depósito das diligências em conta agência não pertencente à comarca, seu caso, a SADM solicitará correção ao Oficio Judicial de origem e justificará no Sistema Informatizado o motivo da devolução. Apenas quando se cuidar de mandado para cumprimento imediato, a irregularidade será corrigida pela própria SADM. Ser viável a medida, independentemente de devolução ao ofício de origem. Art. 1071. Feita a distribuição, a SADM fará carga eletrônica do mandado ao Oficial de Justiça sorteado, que o receberá, também eletronicamente, tudo com observância do prazo estabelecido no Art. 1050. Art. 1072. Inexistindo prazos expressamente determinados pelo Juiz do feito, o prazo para cumprimento será fixado no Art. 995, § 2º, 3º e 4º, com início a partir do recebimento do mandado pelo Oficial de Justiça. Parágrafo único. O prazo para cumprimento do mandado terá início imediato quando, decorridas quarenta e oito horas de confecção da carga, o Oficial de Justiça não tenha procedido ao seu recebimento no Sistema Informatizado. Art. 1073. Compete ao Dirigente de Ofício de Justiça, por intermédio dos e-mails das Unidades, imediatamente comunicar à SADM a necessidade de recolhimento de mandados já remetidos encarregando-se, esta de devolvê-los à origem. Art. 1074. Os aditamentos e mandados serão comunicados sem devolução por correio eletrônico e-mail a SADM, onde estiver o mandado, que informará ao respectivo Oficial de Justiça. Art. 1075. Ao receber a carga, Oficial de Justiça deverá verificar se o mandado está dentro dos limites de seu setor de atuação e se contém os documentos necessários ao seu cumprimento, bem como se o valor recolhido é suficiente para a prática do ato ordenado e seu depósito foi efetivado na contagência da comarca a que pertence. § 1º Se constatar irregularidades, o Oficial de Justiça devolverá o mandado em vinte e quatro horas, depois desse prazo. Salvo irregularidade insanável, não poderá o Oficial devolver o mandado sem o devido cumprimento. § 2º Se necessários dois ou mais Oficiais de Justiça para o cumprimento da ordem judicial, considerada complexa ou perigosa, o sorteado poderá solicitar que outro Oficial seja designado pelo responsável pela SADM, que o fará preferencialmente com o Oficial do mesmo setor. Neste caso, todos serão ressarcidos frente ao ato ou atos realizados. Art. 1076. Na hipótese de constar do mandado mais de um endereço, em setores diferentes, o Oficial de Justiça deverá cumpri-lo no prazo estabelecido. O Oficial diligenciará no primeiro endereço e em todos os demais de seu setor, em frutífera a diligência. Poderá alternativamente cumprir o mandado em setor diverso, atrelado à SADM, onde lotado, ou devolvê-lo com certidão, de ato não cumprido, para a nova distribuição, para o setor do endereço seguinte, que observará a mesma regra e terá seu prazo autônomo de cumprimento. § 1º Após a terceira redistribuição, ainda que restem endereços a diligenciar, o mandado será devolvido à Unidade Judiciária Expedidora para intimação por ato ordinatório da parte interessada para manifestação, se insiste nos demais endereços, e, em caso positivo, em se tratando de mandato pago, nova cota de ressarcimento será recolhida. § 2º Será ressarcido somente o oficial que der cumprimento positivo ao ato, ou àquele que realizar a última diligência, antes da devolução por esgotamento de endereços, ou depois de três redistribuições. Quando todas resultarem negativas em todos os mandados, o cálculo levará em conta somente as diligências praticadas pelo oficial que for ressarcido. Art. 1077. O oficial de justiça deverá cumprir diligência em outro endereço, ainda que não constante do mandado, quer seja obtido por indicação no local da diligência, quer seja fornecido pela parte, desde que no seu setor de atuação. Art. 1078. As diligências praticadas em cumprimento de mandados da Justiça Eleitoral serão reembolsadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, não podendo ser incluídas nos mapas mensais de ressarcimento de diligências gratuitas da Justiça Estadual. Art. 1079. Se couber ordem de arrombamento ou reforço policial, oficial de justiça, sem devolver o mandado, submeterá ao juiz do feito o requerimento, em modelo padronizado. O requerimento, se deferido, servirá de requisição da força policial ou de ordem de arrombamento e cópia dele será entranhada nos autos ou digitalizada para inserção em autos inteiramente eletrônicos. Parágrafo único. Caso haja a designação de dois ou mais oficiais de Justiça para o cumprimento da ordem, com ou sem oferecimento de resistência da parte, o ressarcimento observará as diretrizes do art. 1006, ou seja, uma única cota para cada oficial de justiça. Art. 1080. Em execuções de títulos extrajudiciais ou judiciais, realizada a citação no primeiro caso ou a penhora no segundo. Oficial de Justiça realizará as diligências posteriores, necessárias ao integral cumprimento do mandado, penhora, avaliação e intimação. Art. 1081. Cumprido o mandado, o oficial de justiça utilizará o sistema informatizado para informar o resultado obtido e emitir certidão, equando o caso, auto ou termo, imprimindo-os e anexando-os ao respectivo mandado. Observado o § 2º do art. 1083. A impressão é dispensada em relação a processos com autos eletrônicos. Parágrafo único. Caso oficial cumpra o mandado em endereço nele não constante dentro do seu setor, deverá inseri-lo no sistema e na certidão em campo apropriado, definido pelo Juiz Corregedor permanente da SEDM. Art. 1082. Salvo expressa autorização judicial, é defesa ao oficial de justiça devolver mandado sem cumprimento e sem esgotar os meios ao seu alcance para integrar o cumprimento, não se admitindo como exclusa ou término do prazo.